E aí E aí Vai, Pandeirão Vai, Pandeiruda Deixa eu convocar Convocar todas malucas Vai, vai, ei, Lele Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai É nada E aí, WM, passa a missão E aí, Lele O que é que elas querem? Bailão de rua E aí, Evandinho O que é que elas querem? Bailão de rua Descontrolada Ela mexe sua cintura e joga Vai, Pandeirão Vai, Pandeiruda Vai, Pandeiruda Vai, Pandeiruda Vai, Pandeiruda Deixa eu convocar Convocar todas malucas Vai, Vai, ei, Lele E aí, Lele E aí E aí E aí E aí É nada